Leandro Donizete vai acompanhando, ele tenta o cruzamento, vem Lucas Mendes, bateu de cabeça. Pará, recupera para o Santos, olha a bola, pelo alto, na grande área! Gol do Santos! É dele, de Borges, com 4 minutos no primeiro tempo. Pará, caprichou no cruzamento, Borges apareceu livre. E tocou a bola entre as pernas do Edson Bastos, entre trás, vem legal, Santos 1, Curitiba 0. A defesa do Curitiba parou no lance, né? E o Boston estava em condições normais, cabeçou muito bem, cabeçou para baixo, cabeçou com a testa, não com a cabeça. E faz o primeiro gol do Santos. Agora, com esse gol, a tendência é o Santos jogar melhor, mais relaxado, com mais tempo. Vem cruzamento, Anderson Aquino, bateu lá para a grande área. Levantamento feito, olha o toque de cabeça! Goal do Curitiba! Goal do Curitiba! Bola no fundo do gol! Curitiba 1, 1 também para o Santos! Chace de cabeça! O Léo Gato deu um chutão para dentro da área, né, do Santos. E aí, o Jesse estava na mesma linha, tudo... Gozamento do Léo, já já o André fala. Ligando o Henrique, tem marco, protegeu, levou para o meio, contra 3 do Curitiba. Lançou na ponta, parava de um cruzado! Goal do Santos! É dele, é de Borges! Com 11 minutos, segundo tempo! 2 para o Santos, 1 para o Curitiba, a jogada foi toda do Neymar. 1, parava que eu rastei e o Borges chegou antes dos zagueiros para definir o lance. O cara certo, no lugar certo, oportunista! Borges põe o Santos de novo em vantagem. Bonita jogada do Neymar, e o Pará chuta, uma chuta cruzada. E aí, o Borges é um atacante, ele se coloca bem dentro da área, ele foi oportunista. Tem pressa, está perdendo o jogo, 2 a 1 para o Santos. Lançamento na ponta para o Jonas, cruzamento, rasteiro, boa bola, sopou! Goal! Goal do Curitiba! É dele! É de Marcos Aurélio, 20 minutos, segundo tempo na Vila Belmiro. 2 para o Curitiba, 2 para o Santos. Chegada do Jonas, Leonardo dividiu. E o Marcos Aurélio pegou a bola, foi tocada de calcanhar pelo Leonardo. Belíssimo gol, 2 a 2. Tudo igual de novo, Miller. Essa é a jogada que o Curitiba tem que fazer constantemente. O ataque do Curitiba é baixo, não tem que alçar. Sai da meia lua. Agora o Santos, arma o contra-ataque. Caiu no pé do Neymar. Daí pode sair coisa genial. Escapou pela esquerda, levou para a área, cortou, caiu. E o árbitro aponta o pênalti. O árbitro dá o pênalti para o Santos, aí o lance. Foi no pé de apoio do Neymar. Tem autorização, o artilheiro do brasileiro, para a bola de pé direito. Edson Bastos, espetacular. Que defesa, ele vai lá e provoca o árbitro. Edson Bastos, mandou para escanteio, vitó com o Santos. A cobrança do Borges, que foi forte ali, ele ficou legal no lance, o Edson Bastos. Ele saiu na hora do seu pênalti, chutado pelo Borges. Levantamento, Leonardo, patinou o convidado, o Rapal. E o árbitro vai dar cartão, marrando o Leonardo. Olha só a reclamação, o desespero do Leonardo é o lance para a gente conferir, hein, Miller? Para mim, com o pênalti. Olha o levantamento do Marcos Aurélio. Vem velocidade o Leonardo. O Rafael chega e derruba, né? Pênalti claríssimo. Pênalti claro, ele deveria ter expulsado o Rafael. Chega bem com o lance Emerson. Tentou a arrancada, vai levando a jogada. Ele foi barrado com falta pelo Pará. O Pará já tem cartão amarelo, hein? Vai ser expulso. É, tá expulso, olha lá. Arrancão vermelho para o número 4 do Santos. Tá fora, né, André? Já tinha amarelo. Exatamente. Já está deixando, inclusive, o gramado. Maurício Ramalho agora a princípio aqui no banco de reservas do Santos. Muito irritado o treinador do Santos, principalmente com os erros da Zé. Mará foi inocente, encherou nessa aí, né? Rafinha briga pelo rebote antes dele, Léo. O Tibar, uma saída para o contra-ataque. Olha só, encaixou bem. Léo Gago tem 4 jogadores na frente. O Santos defende-se só com 1. O Léo Gago bateu direto. Gol! No Curitiba! É dele! De Léo Gago, 42 segundo tempo. Para virar o placar. Um contra-ataque encaixado com perfeição pelo Curitiba. Olha só como chegou ali com 4 contra 2. O canto estava aberto e o Léo Gago soltou a mão. Pumba partiu para o abraço e põe o Curitiba na frente. Curitiba 3, Santos 2. Ele tinha a opção de passar a bola, mas só que como ele viu que o Rafael estava muito em pé do meio do gol, ele deu um bom chute, um chute forte, um chute certeiro. E acertou um belíssimo jogo. Tomando posição, Léo Gago para a cobrança da falta. Cartão vermelho para o Edu Darcena. Foi direto por reclamação, está expulso o time do Santos. Vai perdendo o jogo e perdendo a cabeça. Edu Darcena está fora. Vinha voltando de uma suspensão de cartão.